A Prefeitura de Paulo de Faria decretou luta oficial de três dias pela morte do vereador Kleber Ferreira da Costa do PL. Ele foi encontrado morto dentro de casa em Votuporanga. A Joyce Cremonese está ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Joyce, o autor foi preso já? Bom dia pra você. Bom dia, André. Um ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. O autor do crime foi preso em Novo Horizonte. Depois ali de uma ação conjunta entre as polícias de Novo Horizonte, Catanduva e até o helicóptero Águia. Aqui de São José do Rio Preto, o suspeito de cometer esse homicídio foi preso. Depois de ter fugido com o carro da vítima, Andréa, ele foi até ali uma região de Matagal. E aí, depois de um cerco policial, então, eles conseguiram prender este homem. Segundo aí informações preliminares, esse vereador, o Kleber Ferreira da Costa, de 43 anos, foi encontrado morto em uma casa, no bairro Pozobom, em Votuporanga. Ele estava com sinais de esganadura e violência pelo corpo. A polícia agora vai investigar aí a motivação desse crime, que segundo informações preliminares, seria apassional, viu, Andréa? O suspeito, então, foi preso, foi encaminhado até a Polícia Civil de Votuporanga. Permanece aí à disposição da justiça. Andréa. Ok, vamos aguardar, então, as investigações, né? Obrigada, Joyce, pelas informações.